Torcedores Alvihubros que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Vitória importante do Náutico ontem diante do Atlético de Alagoinhas em casa. 3x0 nos aflitos, um resultado que firma ainda mais a equipe do Náutico dentro da zona de classificação à próxima fase da Copa do Nordeste. E a partir de agora a gente debatendo alguns pontos a respeito deste jogo. É importante a gente também dar os parabéns à atuação que a equipe teve, mas também salientar alguns pontos que precisam ser debatidos pensando, inclusive já no próximo jogo do Náutico, já que o Náutico terá pela frente o CSA jogando no Rei Pelé em Maceió. O Náutico começou em cima, deu para perceber que os avanços dos laterais foram comuns, uma boa partida do Jean Carlos. Mas o Jean Carlos, quando está numa noite boa, o Náutico cresce junto com ele e será satisfatório ver o Náutico na próxima fase, caso ele venha consolidar essa vaga. Porque o Jean é um baita jogador, foi criticado até pelo torcedor, por um tempo que passou no departamento médico, para uma mínima parcela da torcida do Náutico estava fazendo o corpo mole para deixar o clube, até mesmo pelas propostas do exterior que surgiram. Mas o jogador já mostrando que não foi nada disso, fez gol contra o Fortaleza, fez gol na noite desta terça diante do Atlético. E um questionamento que eu quero levantar, além da atuação do Jean Carlos, e os gols também, tanto do Robinho como do Leandro Carvalho, naquele dado recorte do segundo tempo, muitas pessoas falaram o porquê do Náutico, na reta final do primeiro tempo, está tomando um determinado sufoco da equipe do Atlético de Alagoinhas. Muita gente traz essa questão do nome da equipe, do Atlético de Alagoinhas, o Náutico é superior, tem que fazer e acontecer a todo momento. Mas a gente tem que levar em consideração que esse Atlético de Alagoinhas bateu o Bahia nesta edição da Copa do Nordeste, e o Atlético de Alagoinhas é o atual campeão baiano. Então ele não está na Copa do Nordeste à toa, ninguém chega na Copa do Nordeste à toa. Então precisa ser ressaltado esse ponto, porque o Náutico tomou bola na trave, porque passou ali de 8 a 10 minutos na reta final do primeiro tempo, tomando pressão. É algo comum, quem não toma pressão num dado momento da partida? Vão ficar sempre os 90 minutos em cima, atacando intenso, marcando a saída de bola do adversário? Isso praticamente no futebol não existe, nem nos moldes europeus. A gente acompanha equipes que fiquem em cima o tempo todo. Uma hora o adversário vai sair, também vai propor o jogo, vai buscar alternativas a ponto de ser ofensivo. Então no caso do Náutico ontem, é um ponto a ser ressaltado, porque as laterais, como dito há pouco, apoiaram bem, os volantes também estiveram participando desse jogo de construção, a zaga em alguns momentos ali do lado do Rafael Ribeiro, acabou gerando algumas situações para a equipe adversária, mas o que me chamou a atenção foi a movimentação, a boa movimentação da equipe ao virrubro do meio para frente. Trocas de posições, jogadores alternando a todo momento, e buscando chances, finalizando, levando perigo à meta do Atlético, fez o que tinha de fazer, pelo menos na minha visão, a equipe do Náutico. E no começo do segundo tempo, a gente viu que os seis, sete primeiros minutos foram cruciais para matar a partida, porque naquele dado 1x0 do primeiro tempo, com o gol do Jean, abria-se um precedente para a reação da equipe do Atlético, algo que não aconteceu. O Náutico foi para cima, o Náutico chegou ao seu segundo gol, e também chegou ao terceiro, o Evandro, e também o Robinho e o Leandro Carvalho, não necessariamente nessa ordem, o Leandro acaba marcando primeiro, depois o Robinho marca o terceiro gol, e gols parecidos, gols com categoria, tirando do goleiro, a gente viu que foram chutes ali, que foram meio que indefensáveis para o goleiro do Atlético de Alagoinhas. Depois o Náutico continuou em cima, buscando o quarto, buscando o quinto gol, e é esse tipo de postura que o torcedor espera da equipe para as próximas partidas. Ainda não teve o novo técnico Filipe Conceição à beira do gramado, mas tanto o Dudu Capixaba, auxiliar da casa, como também o Marcelo Rocha, que foi o interino, ficaram ali contentes com o que viram, de um desempenho de uma equipe que fez o resultado, digamos que até sem sustos, tirando ali aquele recorte do final do primeiro tempo. porque vamos uma hipótese, vai que o Náutico toma um gol do Atlético, ali naquele dado momento da etapa inicial. Para mim, a reação aconteceria. Para mim, o Náutico dentro de casa conseguiria, sim, chegar a esse resultado, mesmo sofrendo um empate, algo que não aconteceu. Lucas Perri vem se ambientando com a equipe, vem se consolidando como titular no gol, um goleiro que passa muita tranquilidade, um cara jovem, mas que estava precisando mesmo desse ritmo de jogo. O Náutico foi cirúrgico no mercado e agora está colhendo os frutos dessa escolha feita. E, para as próximas partidas, o que eu ia ressaltar antes, é essa questão dos volantes. Porque todo torcedor do Náutico fala que Richard Franco tem que ser titular e que o Náutico fez a sua melhor atuação com três volantes, Djavan, Houdini e o próprio Richard Franco, tendo o Jean Carlos como meia, sacando um dos atacantes. Ou tirando o Leandro Carvalho, ou tirando o Evandro, ou tirando o Robinho. E ainda tem a opção do Chiesa, no comando de ataque da equipe ao Virub. Eu enxergo isso, mas para as partidas fora de casa. Ontem, o Náutico esteve nos aflitos. Jogar com três volantes contra o Atlético de Alagoinhas, de uma certa forma, até no próprio torcedor que achou o Náutico exposto ontem, ia gerar uma certa discussão do porquê do Náutico estar jogando com três homens que podem auxiliar na marcação e que também podem chegar à frente. São três volantes com apenas um cara da criação, um cara para pensar o jogo, digamos assim. Então, fora de casa, é aceitável, porque o Náutico tem laterais expostos, Júnior Tavares tem problemas de marcação na esquerda, Hereda tem problemas de marcação na direita, a Zaga ainda apresenta uma certa vulnerabilidade em algumas situações. Então, nada como ter três volantes, até mesmo porque você libera com uma certa tranquilidade esses laterais para o apoio e também você tem ali à frente da defesa homens que possam guarnecer a equipe do Náutico em determinadas situações. Fora de casa, aceita esse tipo de postura, mas dentro de casa o Náutico, embora os problemas sofridos ao longo do jogo, tem que se impor, tem que buscar o resultado e foi o que a equipe fez nesta última terça-feira, jogando em casa e conquistando mais três pontos na Copa do Nordeste. Quero, lógico, a opinião do torcedor Alvi Rubio. Comentem à vontade a respeito desse resultado, acredito eu que muitos elogios ao Jean, que foi eleito craque da partida e também refletir sobre esse ponto dos volantes, sobre esses volantes dentro e fora de casa e essa exposição que o Náutico ainda sofre também pelos lados do campo nas partidas do Nordestão e também como vimos em algumas situações do Campeonato Pernambucano. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!